De um lado, empresas procurando aprendizes com deficiência. De outro, jovens querendo entrar no mercado de trabalho. No município de Alumínio, a solução veio da parceria da Companhia Brasileira de Alumínio com o Senai Local, que criou o curso de assistente administrativo para jovens aprendizes com deficiência física. Igor é professor e conta como prepara as aulas. Nós aprendemos muito mais do que ensinamos para os alunos. A gente consegue enxergar a diferença nos alunos e preparar a aula para cada aluno. Jaqueline fez o curso e hoje é aprendiz. É o meu primeiro emprego aqui, é a primeira experiência que eu venho de trabalho. E aqui foi super legal, o pessoal ajudou bastante no começo, que eu não tinha quase experiência nenhuma. E hoje eu posso dizer que eu cresci bastante nesse setor e no setor de administração também. Juliana também aprovou o curso. Cada dia mais você aprende um trabalho novo, você aprende uma coisa nova. Isso que é o bom. Nós iniciamos esse projeto com levantamento de estudos, né? Levantamento de postos de trabalho na empresa. Para identificar qual local adequado esse PCD, essa pessoa com deficiência, poderia estar trabalhando. Eles são todos contratados como aprendizes, tem todos os benefícios de funcionários, como cesta básica, convênio médico. E ao final do curso, um percentual é contratado pela empresa.